Eu faço teatro já há três anos. Eu comecei pelo teatro. Então é uma coisa que você gosta e muito. É. E o que você não gosta de fazer? Você detesta uma coisa que você disse, isso eu não faria nem... Mexer em sangue, ser médico, você acha? Não, eu gosto de sangue. Tu gosta de sangue? É? Tu gosta de filme de terror, então? Meu pai é médico. Você tem coragem de ver abrindo assim, uma pessoa pegar no sangue, tudo? Não sente... Pegar não, assim, ver, eu acho maneiro. E tu gosta de filme de terror, então? Gosto. Qual é o filme que você mais gostou de ter visto na tua vida? Os Três Ninjas. Os Três Ninjas? É, Ninjas. Ah, Ninjas. Eu falei que fosse Três Ninjas. Porque eu adoro luta. Ação. Que beijo, olha o outro. Deixa eu ver quem tá afim de fazer uma pergunta aqui. Quem quer? Ali, por favor. Diga o seu nome. Laila. Pode dizer, Laila. Eldora, eu gostaria de saber se você consegue conciliar a sua vida, a sua carreira com os estudos. Eu acho que os estudos são muito importantes para disciplina, educação, como eu disse. Mas eu deixaria de fazer esse meu trabalho para estudar, porque é muito importante. A tua mãe costuma te deixar? A tua mãe, teu pai costuma te deixar de castigo? Não, minha mãe, assim, às vezes ela deixa acontecer para a gente entender como é que... Que tava errado. É, que tava errado. Mas quando é coisa muito perigosa, assim, ela não deixa. E o que você mais gosta de brincar? Você gosta de brincar de carniça, de... Não, eu gosto de andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Se você tem um tempinho, você sabe andar de bicicleta? Com meus irmãos. E você tem um melhor amigo? Não. Não, não tenho. Ainda não, né? Não. Só tem amigos? É. Conhecidos? É. E você é bagunceiro na aula ou você gosta de prestar atenção? É CDF? Eu preste atenção, às vezes, só às vezes que não. Que faz uma baguncinha. É. E você tira nota tudo boa, nota azul? Tiro. Legal. Tudo A, tudo legal. Tudo. Você já foi expulso da sala alguma vez? Nunca. Nunca? Nunca. Só uma vez que o garoto ficou implicando comigo, ele todo dia encrencava comigo. Você brigou com ele? É. Bateu nele, Binho? Não, de bater não, que a professora não... Não deixou. Era de religião, o colégio, ela mandou pra coordenação. Ih, caramba. Ah, o garoto ficava implicando toda hora. O que ele falava? Na sala. Ah, ele falava... Tinha um negócio lá de duas garotas, né, gêmeas, que eu gostava e ele gostava. Aí ele falava que elas gostavam dele, que isso e aquilo. Aí eu perdi a paciência. Tudo por uma menina, tá vendo? Viu o que uma menina faz? Você vê que é um menino disciplinado, um menino muito inteligente, mas na hora de falar da menina, pronto, perdeu a calma. Você é preguiçoso? Às vezes. Quando eu durmo muito tarde, assim, é difícil pra mim acordar. Mas quando eu vou pro colégio, eu vou no pique. Qual é teu prato predileto? De verdura e de comida gordurosa. Eu gosto de verduras. Verduras? Você gosta de verduras? Nossa, é difícil a beça, né, Bim? Normalmente, gosta de batata frita? Gosto. Normalmente as pessoas falam bife, arroz e batata frita. Você falou verduras. Não, mas eu também gosto de bife, arroz e batata frita. Você come tudo? É, minha mãe sempre mandou eu comer verdura, porque é muito importante. E qual é a coisa que você odeia? Não come de jeito nenhum. Eu odeio giló. Eu gosto de giló. Eu odiavo, mas eu como agora, eu gosto. É, eu não gosto nem de nabo, nem de giló. De quiabo eu não gosto muito também, não. É, nabo, quiabo, essas coisas aí eu acho meio comida de passarinho. E aí agora você come tudo. Que bom, mãe. Muito bom. Só que eu tô meio gordinha. Oh, deixa eu ver. Oh, tá não. É difícil decorar todos aqueles textos? Não. Às vezes, quando é muito texto, eu fico meio com raiva quando eu não consigo decorar. Tu fica se cobrando muito o que você quer fazer e não consegue? Tem um macete pra você decorar? Não, eu decoro escrevendo ou eu tampo o texto e fico lendo a fala do outro e fico falando a minha até acertar. E que não é nada fácil, né? É que você é bom pra decorar, né? É, porque eu fazia teatro. Alguém tem mais uma pergunta pro Bim aqui? Ok. Alessandra, eu gostaria de saber dele se ele ainda tem um sonho que ele ainda não realizou. Você ainda tem um sonho que ele ainda não realizou? Tenho. Como? Realizar o sonho do meu pai e da minha mãe. E quais são? Do meu pai, é dar uma fazenda pra ele que eu quero realizar. E pra minha mãe, é algum carro, assim, que ela goste. Olha que lindo! Qual é o nome da sua mãe? Graça Maria. Graça Maria. Olha que legal, hein? A senhora deve ser uma pessoa de muito orgulho, né? De ter um filho assim. Muito orgulho, Xuxa. Parabéns pela Sasha. Muitas felicidades pra ela, tá? Obrigada. E pra você também. Espero que ela seja, assim, muito carinhosa e educada como o seu filho, assim. Muito obrigada. Tenho certeza que vai ser, sim. Muito obrigada. E parabéns, viu? Ele disse que vai realizar o sonho de vocês. Ele já tá realizando, né? Só de estar seguindo a carreira dele já tá tudo bom. Tá ótimo. E eu nem preciso andar fazendo nem no carro, tá vendo? A tua felicidade é a felicidade deles. Mas a tua felicidade também é a felicidade deles, né? Então você vai ficar feliz realizando o sonho deles. Tomara que você consiga. Você já trabalha há três anos já, né, Bim? Em teatro. Esse é o começo na televisão? Agora? E teatro não dá muita grana, não, né, Bim? Não, né? Televisão dá mais, né? Dá, mas teatro eu gosto muito também. É? Gosto mais de teatro do que de televisão. É mesmo, Bim? Caramba, ficar repetindo o tempo todo você gosta? Porque tem que repetir todo dia a mesma coisa. É. Puxa vida, isso é gostar mesmo da profissão. Gente, eu gostaria que todos vocês aqui batessem muita palma pra esse talento. Quero agradecer a você, pra sua presença. Dá um bom beijo pra sua namorada. Tá. Começou a rolar agora, né? E ela é uma gracinha. E, ó, eu queria que você, se você tivesse um tempo, viesse aqui também visitar a gente de vez em quando. Tá. Não só andar de bicicleta, passear um pouquinho por aqui também pra se divertir com a gente. Claro. Tá bom? Vamos bater mais palmas, gente? Olha, Xuxa, eu queria que a Sasha tivesse muita saúde, felicidade, tudo isso pra ela. Obrigada que Deus te ouça. Obrigada. Um beijo, ó, quero mandar um beijo pro meu vô, pra minha avó e pra Camila. Pra minha mãe e pro meu pai. Legal, com boa pra avó e pra Camila, pra mãe e pro meu pai. Fica com Deus. Obrigada. Ele é cheiroso, gente. É mole? Tchau, 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 tchau. Banho de chuveiro, banho de banheira Banho de banheira, banho de cheiro Banho de chuveiro, banho de banheira Banho de banheira, banho de cheiro Não há nada mais churoso, desistando pelo coco Shampoo e creme limpa e sabonete bem cheiroso Banho que é banho tem que ser de bom tamanho Sabe qual é que é, vai dar cabeça até o pé Ai, quem não gosta de um banho, dá por fora meu irmão Não sabe o que é, higiene e saúde também não Banho de chuveiro, banho de banheira Banho de banheira, banho de cheiro Banho de chuveiro, banho de banheira Banho de banheira, banho de cheiro Cada um dessa maneira, ninguém fica sem o banho Mas aqueles que não gostam tem o cheiro muito estranho Mas o cheiro é da orelha e do pico também Se é pouca, seja até um doce, tudo bem E quem vai ficar de fora? Que nem mamãe, papai E você? É, mãe, a toda hora Água, beijo, cheira, vai Oh, de que é, mãe, a toda hora Oi, mãe, a toda hora Boa, beijo, cheira, vai Sabonete Sabonete Banho de chuveiro, banho de mangueira Banho de mangueira, banho de cheiro Banho de chuveiro, banho de mangueira Banho de banheira, banho de cheiro Cada um dessa maneira, ninguém fica sem banho Mas aqueles que não gostam tem cheiro muito estranho Mas o cheiro tá da orelha e o rio também Se é pouco pra dele, até o luxo tudo bem Ninguém vai ficar de fora, neném, mamãe, papai É bom a toda hora, a banho de cheiro Banho de chuveiro, banho de mangueira 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 Banho de chuveiro, banho de chuveiro Vocês estão aonde? Vocês estão fazendo show a peça Dá um recado, mesa? Oi, esse é o programa do nosso show Ah, que todos baixinhos vão ganhar Aqui tem a nossa história Esse aqui é o nosso apoio E inclusive você tá aqui, né? Tem um apoio nosso aí também, né? A nossa ficha técnica E aqui é pras crianças colorirem Que legal E essas são as filipetas Que eu iria pedir Pras paquetas distribuírem Pra pessoa pública O shopping da Gávea Sábados e domingos Às 5h30 da tarde E com esse ingresso aqui Com essa filipeta Tem um desconto de 10% Quem apresentar esse papelzinho aqui Ganha 10% de desconto Então as paquetas vão distribuir E eles estão no shopping da Gávea Na rua Marquês de São Vicente 52, terceiro andar Sábados e domingos às 17h30 Passou a sua especial do Papai Noel? É Ah, não esqueça E eu queria lembrar Pras crianças não esquecerem De levar as cartinhas pro Papai Noel Chá com ela Deixa com ela Que mais fala O telefone de contato O telefone de contato É 493 Mais um programa 21, 4, 9, 3, 2, 3 Fim lá 2, 3 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8 A CIDADE NO BRASIL